A próxima pergunta é de Henrique de São Paulo, ele trouxe um relato muito interessante, que ele diz o seguinte, sim, minha avó era da quimbanda há mais de 50 anos atrás, ela dizia que não existiam tantas quimbandas, tudo era quimbanda, por que hoje tem tanta divisão? Que responsabilidade é responder isso? Como é o nome do Benílio, é de São Paulo? Deve ser capital, falou São Paulo. A avó dele é da quimbanda há 50 anos, é isso? Mais de 50 anos, não é isso? Bom, meus respeitos à sua avó, meus respeitos ao povo de São Paulo, nossos irmãos aqui vizinhos do Rio de Janeiro, eu tenho que concordar, quem sou eu para discordar? De uma senhora, que tem mais de 50 anos de quimbanda, e que diz que antigamente não tinha tanta divisão, o que acontece é que existiam muitas quimbandas familiares de fundo quintal, e era muito secreto, ninguém falava, não tinha exposição, até porque a quimbanda sempre foi muito perseguida pela polícia militar, pela polícia civil, né, Mestre? Em São Paulo também, o cacete, o cacete ia pra cadeia, né, falar que era feiticeiro, pegava o cara no cemitério de madrugada lá, fazendo, o cara ia, eu sou quimbandeiro, ia preso, não ia? Existia, se pegassem, no Rio e São Paulo, existiam leis, se o cara fosse quimbandeiro, a própria quimbanda botava o cara na cadeia, a federação de umbanda, não era Mestre? Sim, e podemos ter um entendimento também sobre isso, que muitos, né, como o senhor mesmo falou, né, que muitas famílias antigas, né, muitos que cultuavam a quimbanda, muitos deles cultuavam a quimbanda nagô, que foi o que mais proliferou, mas não tinha entendimento que era nagô, nem muitos, até hoje não tem entendimento que era nagô. Muita quimbanda virava a quimbanda, né, não tinha esse negócio de hoje aí, que é direita, esquerda, tal, antigamente virava-se a quimbanda mesmo, porque eu era pequeno e eu ia, entendeu? Virava mesmo a quimbanda, e muitos deles eram nagô, mas não tinham entendimento que era nagô, que era linha cruzada, entendeu? Então, por isso, agora hoje em dia, como hoje tem o conhecimento, né, tem a internet, por um lado foi bom, e no outro surgiu essa questão de brigas, de intrigas, de um que é semelhante que o outro, de ego, então aí... Porque o outro é fundamental, né, o outro é fundamental, então... Eu até entendo. É, é isso aí que o irmão falou, tudo era quimbanda nagô na maioria, nem musulmin, não era, porque a musulminha ia pra dentro do mato, e era mais isso, quimbanda nagô, Rio, São Paulo, e eles nem sabiam, como alguns não sabem, e era... Primeiro, antigamente, era mais humilde, não é que era pobre, era mais discreto, hoje se fala muito, ah, quimbanda malei, quimbanda musulmin, quimbanda nagô, quimbanda luciferia, então eu acredito que uma senhora que tem mais de 50 anos de quimbanda, ela já deve ser uma senhorinha de uns 80 anos de idade, né, já deve ser uma vovozinha de 80 anos de idade, deve trabalhar muito bem com o Exu, se ainda trabalha, e eram quimbandas assim, a quimbanda do meu Exu, a quimbanda da minha pombagina, era isso, era um mestre, né, pede um de verdade, um mundo inchado, é fechado, é isso.